Depois de visitar tantos países por esse mundo afora, eu encontrei realmente uma equipe, uma estrutura institucional voltada para o médico que aqui realiza as suas cirurgias. É uma entidade que certamente tem um futuro muito promissor, porque congrega médicos do mais alto nível. Para mim é um orgulho trabalhar aqui no Hospital Blanc. Eu acho que é a primeira vez dentro de uma estrutura hospitalar que eu realmente sinto, eu como médico, acolhido em relação às expectativas e necessidades minhas de cirurgia. A atenção que é dada aqui é exatamente a mesma que eu dou para os meus pacientes. Então eu me sinto muito confortável em indicar, em trazer os pacientes aqui para o hospital. O que se formou aqui foi um hospital extremamente acolhedor, que tem uma capacidade de absorver várias cirurgias. Me sinto honrada de fazer parte da equipe do Blanc. É uma satisfação enorme estar aqui, hoje em especial, no Dia do Médico, e confraternizar com todos os colegas que integram a estrutura do Blanc Hospital. Olá! Tchau.